E olha só que interessante aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, sobre o profeta Elias. Deus diz assim, o Senhor lhe disse, volto pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Olha, deserto, tempos de dificuldade, Jezabel queria matar Elias, é tempo de fuga, de medo, tempo de tribulação, tempo de deserto, olha só o que a Bíblia está dizendo. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeu, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha só, em tempos de crise, Deus estava continuando o que Deus sempre fez, governando o mundo. Em tempos em que o profeta Elias estava pensando que ia morrer por causa de Jezabel, tempo de perseguição, tempo de dor, tempo de luta, indo para o deserto, Deus estava ungindo, reis de outras nações, reis, e estava determinando quem seria o governante do país dele, que era Israel, e Deus estava escolhendo sucessores, profetas. Eliseu ia ser um grande profeta sucessor de Elias. Nesse tempo, Deus não parou o trabalho. Nesse tempo de crise, Deus está escolhendo homens em outras nações, reis. Deus está escolhendo políticos, Deus está escolhendo presidentes, Deus está escolhendo homens segundo o coração dele, Deus está escolhendo profetas, homens que vão suceder a mim e a você no ministério profético, no ministério do reino dele, que irá fazer coisas ainda maiores. Então, Deus está trabalhando na minha vida, na sua, no seu país, no nosso país, em outros países. Enquanto Elias estava com medo e correndo, Deus estava mostrando, não, eu ainda estou no governo. Você está indo para o deserto, Elias, mas eu estou escolhendo o rei da Síria, eu estou escolhendo o rei de Israel, eu estou escolhendo profetas. Você que está com foco em Jezabel, fique no foco nos homens que eu vou te mostrar, em quem você vai ungir, porque grandes coisas, Deus dizendo para Elias, eu vou fazer através desses homens. E Eliseu foi o homem que recebeu porção dobrada de Elias, fez milagres, fez prodígios entre o povo. Então, não foque nisso, não foque em Jezabel, não foque no medo, na perseguição, na doença, no caos. Foque no que Deus está fazendo ao redor do mundo. Deus está escolhendo homens, reis, Deus está escolhendo profetas. Espero que você seja um desses escolhidos para mudar, para transformar o mundo, porque nada pode impedir ou frustrar os planos do Senhor. Que Deus abençoe. Se conecte com a frequência do alto.